Estamos de volta e o AgroRecord de hoje está na Fazenda Churrascada, que fica perto de um dos principais cartões postais de Brasília, a Ponte JK. Nós viemos aprender a fazer um churrasco de excelência, de qualidade, sob o comando do chefe Andrei, que vai ensinar pra gente o ponto ideal de corte e a temperatura certa. Tudo isso ao som da dupla Enzo e Rafael. Quem conta tudo pra gente é a Nath Bittencourt. Oi, Williane! Que lugar lindo que a gente está hoje, hein, minha amiga? E chegou aquele momento que eu adoro, momento de receita e música direto aqui da Fazenda Churrascada. Inclusive, já vou deixando o convite pra já já você se juntar a nós, assim que a receita estiver pronta. Quem vai conduzir, ensinar a receita pra gente hoje é o chefe Andrei. Seja bem-vindo, viu, chefe? Obrigado, obrigado pelo convite. É uma honra ter vocês aqui na Fazenda Churrascada junto com a gente hoje. É a gente que agradece. O que você vai ensinar pra gente hoje, chefe? Então, hoje nós vamos fazer dois cortes do dianteiro, começando pelo Denver Steak, tá? Que é um corte pouco difundido, recentemente criado, desde 2006 só, tá? O Mioro do A100 é um corte muito saboroso, bem marmorizado, com bastante gordura entremeada, o que traz muito sabor e imprime uma marca bem diferente nesse corte. Em seguida, a gente vai fazer o Flat Iron, que também é um corte do dianteiro, tá? Da paleta do boi, conhecido como, aqui no Brasil, como o set de paleta, é o miolo da paleta. E, curiosidade, é o segundo corte mais macio do boi, tá? Perdendo só pro filé mignon, mas muito mais saboroso. Duas novidades que a gente tem aqui no cardápio da Fazenda Churrascada, pra vocês provarem hoje. Chefe, uma dúvida, quem for fazer em casa, não tem a mesma praticidade, né, que você tem? Como que faz, assim, existe uma dica que você pode dar pra pessoa fazer o corte exato na hora, ou pede direto pro açougueiro? Pede pro açougueiro, pede pro açougueiro pra ele saber exatamente onde cortar, onde tirar, tá? Que são cortes um pouquinho mais complexos, assim, de preparar. Tô vendo que ele é grosso, né? É, um corte um pouco mais alto. O ideal é de fazer na grelha, na parrilha, mas dá pra fazer na frigideira também em casa. Tá jóia, então, vamos lá, né, chefe? Vamos começar. Primeiro, aqui a gente tem o que a gente chama de manteiga texana, que é o talo, é a gordura do peito bovino que a gente derrete. A gente usa pra poder trazer uma gordurinha pra carne não grudar na hora do preparo. A gente começa sempre selando bem. Esse barulhinho é maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai colocar todos os cortes. Repare que a gente tem dois tamanhos diferentes de corte. A gente tem o mais grosso e o mais fino. O que, logicamente, vão ser dois tempos de preparo diferentes, né? A gente vai fazer o flat iron muito mais rápido, porque ele é bem mais fininho, então a temperatura interna dele chega muito mais rápido do que o Denver Steak. Isso é interessante de vocês saberem quando for fazer churrasco em casa, preparar uma carne. É ter atenção na altura do corte pra ter sempre o mesmo ponto em todos os cortes. É o tempo de preparo que é importante. E como que a pessoa sabe quando o ponto tá certo? Eu quero que você mostre aqui pra gente. Tem aquela coisa também, tem gente que gosta mais mal passado, mais bem passado, né? Isso, exato. Tem a dica muito boa que é da mão, tá? Que a gente faz sempre, que é sentindo aqui essa bolinha aqui da mão. Aqui, se você apertar no primeiro dedo, você vai sentir que tá bem molinho. A gente costuma dizer que esse é o mal passado. Ao ponto, ponto mais e bem passado. Você encosta aqui nesse ponto da sua mão e encosta na carne, você vai sentir a textura e vai descobrir o ponto exato com o qual você tá trabalhando, com o qual você tá finalizando o seu corte. Na hora da grelha, qual é a hora de virar? É a hora que ela solta sozinha. Se a carne tiver grudada ainda na grelha, não tá na hora de virar, tá? Então aqui a gente costuma... Ó, já tá no jeito. É muito rápido, né? É muito rápido, porque é bem quentinho aqui. Dica interessante também pra quem trabalha com churrasqueira, com parrilha. Ah, minha churrasqueira já tá quente o suficiente, não tá quente o suficiente. Como é que você vai saber? Com a sua mão. Você vai colocar a mão aqui e se você aguentar ficar em média 3 segundos, é o tempo ideal. É o tempo ideal que ela vai conseguir formar essa crostinha em cima. Já tá quente o suficiente. Que a gente chama de reação de mailar, que é quando os açúcares da proteína, os aminoácidos começam a reagir com o calor e formam essa crostinha que traz muito sabor também pro nosso preparo. Além de selar a superfície da carne, mantendo toda a suculência dentro dela. Olha que coisa maravilhosa, gente. Vocês estão tendo a oportunidade hoje de aprender com o chefe exatamente como fazer uma carne perfeita, né? E aí, isso não é todo dia, só no AgroRecord. E aqui, vamos deixar um tempinho pra chegar no nosso ponto. Se a sua grelha estiver muito quente, aqui no nosso caso a gente tem um segundo andar, tá? O que é que eu faço? Ah, minha carne tá quase pronta, saí dos dois lados. Eu quero só finalizar, eu coloco ela no segundo andar, que rapidinho agora, aqui, ela vai chegar no ponto que a gente quer. Porque o calor é menos intenso, então a gente vai agora fazendo uma cocção mais lenta na carne, sem perder suculência. Ô, chefe, deixa eu te perguntar aqui, você já temperou essa carne com alguma coisa, não? Não, com nada. Nada? Como a gente trabalha somente com carne angus aqui, de altíssima qualidade, ela já é bem saborosa naturalmente. A gente só vai finalizar com flor de sal essa carne. Mais nada. E pra acompanhar aqui, a gente vai ter hoje também o nosso queijo coalho, que é muito difundido no nosso Brasil. Nos churrascos, principalmente, nos espetinhos de rua. É bom demais o queijo coalho. É bom demais. A gente vai só dar uma grelhada dele de todos os lados e é a mesma coisa. O queijo coalho é a mesma coisa. Ah, como é que eu vou saber a hora de virar? Ele vai soltar, aqui ele ainda tá grudadinho. Se você mexer, você vê que ele ainda tá preso aqui na grelha, ele não vai soltar. A hora que ele soltar, é a hora da gente virar. E pra virar o queijo, eu gosto muito de usar a nossa chapinha aqui, tá? Que ela facilita muito na hora de levantar o queijo, sem quebrar, sem deixar ele se despedaçar inteiro. E sem soltar a crostinha que a gente quer fazer nele. Eu tô mexendo com a mão, mas eu tô com luva de calor, tá? Então, em casa, vocês usem pinça, gente. Por favor, gente. Junto com o nosso queijo coalho, a gente vai fazer também uma beterraba, tá? Assada na brasa. Ah, mas beterraba é gostoso? É. Feita da forma correta, fica muito bom. E aqui, o que a gente vai fazer de diferente? Eu não vou colocar ela em cima da grelha. Eu vou abrir aqui a nossa firebox e vou colocar ela direto em contato com a brasa, tá? Olha. Ela vai aquecer ali dentro. Isso, fechadinha com alumínio. Fechadinha com alumínio. Então, com o papel alumínio aqui, vai proteger a estrutura dela, mas vai aquecer por inteiro também. Então, chefe, quem tiver replicando isso em casa, vai ligar a churrasqueira e colocar ela dentro da brasa. Fecha com alumínio, depois de pré-assada, a gente deu uma pré-assada nela dentro do forno, coisa de 45, 50 minutos. Se você não tiver com pressa, pode colocar ela direto no fogo, vai levar uma horinha, uma horinha e meia, mais ou menos, direto na brasa. Pra acelerar o processo aqui, a gente já colocou ela direto no fogo, tá? Pra somente aquecer, nesse momento. E daqui a gente vai finalizar ela depois com a coalhadinha seca que a gente faz na casa também, que é o coalho do leite, a gente mistura com creme de lixo, deixa bem cremosinha, tempera com raspa de limão, fica um espetáculo. Gente, vou confessar que eu nunca comi beterraba assim. Olha aí. Tô curiosa, o sabor muda demais. Ah, muda demais. O sabor que a fumaça, que a brasa imprime nos alimentos é maravilhoso. Churrasco não é só carne, hein? A gente gosta de trabalhar muito aqui também com legumes na grelha, direto. Tem berinjela, cebola roxa, abóbora, abobrinha, que a gente vai colocar todas aqui pra grelhar na churrasqueira. Limão siciliano também, uma excelente dica. Você vai comer carne de porco, vai comer frango no seu churrasco. Coloca um limãozinho pra assar também. Você vai trazer muito mais dulçor pro limão e tirar só aquele amargo, aquele ácido do limão, o azedo. E aqui fica um prato muito rico, muito nutritivo também, né? Pô, fica demais, fica demais. A gente tem proteína, tem todas as leguminosas aqui também, os vegetais. E aqui é só paciência agora. É só a gente deixar marcado de todos os lados também, assim como a gente fez com a carne. Não demora muito. Pra ele ficar grelhadinho. Isso, aquecer também o centro. Eu vou só dar uma viradinha na nossa beterraba, que já deu tempo dela aquecer de um lado. A gente vai virando ela aqui aos poucos, pra ela não queimar também. É coisa rápida, gente. Vocês estão vendo que é tudo muito rápido. É muito rápido. Então, agora já vai finalizando aqui, né, chefe, o preparo. Exatamente. Já tiramos a nossa beterraba, já tá aquecida no ponto. A gente vai agora tirando os nossos legumes, colocando pra chapa pra gente fazer a montagem e finalização do nosso prato. A carne também já tá no ponto. Já tá no jeito, aqui em cima, só descansando pra gente cortar ela. Então, vou fazer o seguinte. Enquanto o chefe vai fazendo a finalização, já já eu volto lá e eu vou de música. Combinado? Vamos lá comigo. Agora sim, pro nosso programa ficar completo, tinha que ter música também. Música sempre é bom. Bem-vindo, Gil. Obrigado. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Nath. Obrigado pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Queria que vocês se apresentassem pro nosso público. Enzo. Rafael. Somos da cidade de Brasília. Na realidade, sim, agora nós somos de Brasília, né? Eu sou do Paraná, tô em Brasília há 14 anos. Mas você tá com o tempo já aqui, hein? Tem uns 20 anos já. Tá velho. Já tô, já tô. Já é brasileiro. Um candando. Montamos nossa dupla, já tem 14 anos. Se conheceram como? É, um amigo em comum. A gente tocava em uma casa de show em Brasília. Acho que hoje não existe mais, é o Flamingo, né? É, Flamingo. Não existe mais hoje. E esse amigo viu duas duplas cantando separadas, era um ambiente só com dois shows. Chegou e falou assim, eu tenho segunda voz pra te apresentar. Chegou pra mim e falou assim, eu tenho segunda voz pra te apresentar. E chegou no Rafa. E falou assim, eu tenho segunda voz pra te apresentar. Ah, tá. Os dois e eu sei a primeira voz. E os dois são, nós dois somos primeiras vozes, né? Mas foi uma mistura que deu muito certo. A dupla já tá com 14 anos. E desde então as duas segundas vozes e as duas primeiras vozes estão cantando juntos. Verdade. Conte pra gente então, quem são os cantores, né? Que vocês se inspiram, cada um de vocês, quem que vocês gostam mais de cantar. E quem que o público mais pede também nos shows. Brasília acabou me mudando um pouco, né? Pelo fato de Brasília ser... Antigamente falavam que Brasília era a cidade do rock. Do rock, né? Sim. Hoje já não tem mais esse bordão, né? Hoje é uma mistura, é muito eclético o repertório que a gente consegue fazer em Brasília. A minha criação musical é música gaúcha, mulher. Eu cantava os serranos, os monarcas, os atuais. Então é um repertório totalmente diferente do que Brasília conhece. Lógico, tem eventos que nós fazemos em Brasília que tem muito gaúcha, eles pedem canto alguma coisa do sul. E aí nessa brincadeira de... Aí ele fica feliz demais, quando pede ele... Olha, não vou ter como não pedir então. Um pouquinho, só um gostinho pro nosso público, já que a gente tá falando de agro, né? Tem tudo a ver... Vamos fazer uma música bem... Bem... Cara de agro. O que você quiser, vai. Essa é de Almiçaca. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? E só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. E o que que pega mais do coração de vocês então? Vocês acabaram de cantar uma música clássica, né? Um sertanejão mesmo. Vocês gostam mais desse estilo? Vocês gostam mais do universitário? O que que pega mais do coração de vocês? Sabia que uma das perguntas mais difíceis, eu falo por mim, mas acredito que estende a vários cantores, canta a que você mais gosta. É o pior pedido que tem pro cantor, porque a gente canta tantas coisas. Que gosta. Tem tantas coisas boas dentro do sertanejo. São muitos, a gente gosta de muita coisa. Então sim, é uma pergunta bem complicada. Me dá uma referência do que você gosta, vamos ver se a gente consegue cantar algo pra você. Já que vocês me deram liberdade então pra escolher, tem alguma aí de Chitãozinho, Chororó? Porque eu admiro muito eles, já tive a oportunidade inclusive de entrevistá-los. E assim, eu fico impressionada o quanto eles continuam com a voz maravilhosa. É o que eu ia te falar. São profissionais. Ele comentou que ele não bebe gelado, isso é verdade? Não bebe, é verdade. Eu perguntei pra ele, ele falou, olha, a gente não bebe álcool. Rafa, corta o uísque com gelinho. E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim. Pode cantar, Márcia. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Oh, ah, eu só queria te dizer. Tô morrendo de saudade de você. Eita, que não dá pra cantar isso aí, se tiver sofrendo. Isso tá boa. Já tô aqui com fome, imagino que vocês também. Eu tô sentindo um cheirinho muito gostoso. Um cheirinho muito bom. Não é? Será que já tá tudo pronto? Olha, mas antes da gente ir pra lá, eu quero pedir a música gaúcha, que eu fiquei curiosa. Vamos de música gaúcha, então? Estou de volta aqui, ao lado do chefe Andrei. E aí, chefe, tô vendo tudo muito bonito já. Agora é só o momento da finalização. Agora a gente vai só cortar a nossa carne, o nosso Denver Steak. Vamos colocar ele na nossa chapa. Existe alguma dica pro corte? Interessante. Boa pergunta essa, porque o ideal pra gente cortar é sempre contra a fibra da carne. Se você olhar aqui, você vai ver que tem uma fibrazinha aqui, neste sentido. A gente vai cortar como? No sentido contrário dela. Quanto menor for a fibra da carne, mais fácil é a mastigação, mais fácil você quebra ela quando você mastigar. Consequentemente, mais macia vai parecer a sua carne. Olha que maravilha. E aqui a gente vai finalizar, como eu te falei, só com flor de sal, tá? A gente vai colocar aqui nossos dois cortes. E vamos finalizar somente com a flor de sal. Esse sal encontra em qualquer lugar, chefe? Então, esse sal você vai encontrar em uns empores de carne, em algumas boutiques de carne, porque a flor de sal é a parte mais nobre da salina, quando eles vão fazer extração de sal, é a parte mais nobre, é a cabecinha da salina. Então ele é como se fosse uma nuvenzinha que derrete na boca e derrete também em cima da carne. Tem um sabor todo especial, né? É diferente. A nossa beterraba agora, que a gente tinha finalizado... Eu confesso que eu tô curiosa com o sabor dessa beterraba, viu? A gente vai cortar ela já já. Eu vou só, primeiro, com a nossa coalhada seca aqui. Deixa eu passar isso aqui pra cá. Fazer a base... Essa coalhada seca, como que você fez, chefe? Então, a gente faz a... Primeiro a gente vai talhar o leite, né? Isso aí dá pra fazer em casa, inclusive, viu? É colocar o leite com o limão. O leite começou a ferver, você coloca o suco de limão nele e deixa ele talhar. Assim que ele talhar, a gente vai sorear, colocar isso dentro de um saco, espremer bem pra escorrer todo o soro do leite e vai ficar como se fosse uma coalhada. Aquele queijinho, sabe o queijo coalhado que a gente come? Muito cremoso. Aí, esse daqui, a gente coloca um creme de leite, mistura com um pouquinho de raspa de limão e tempera com sal e pimenta-do-reino. Gente, vocês imaginam o sabor que deve estar isso daqui. E agora a gente vai finalizar a nossa beterraba cortando ela e colocando em cima dessa coalhada. Ó, você vê que ela tá bem suculenta. Sim. E a gente vai montando ela aqui. Agora, gente, eu já tô aqui com água na boca, não vou mentir pra vocês, mas eu não posso comer isso aqui sozinha. Tá bom, vamos ser solidários, né, chefe? É isso, é isso. Vamos chamar então a Williane e os cantores também pra comer com a gente, numa mesa também bem especial, nesse clima maravilhoso, nesse ambiente maravilhoso. Então, vamos lá, chefe? Vamos lá, até porque churrasco a gente tem que compartilhar, né? Isso, isso aí. Aí chegou a hora da verdade. Vamos lá com a gente. E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Agora sim, todos reunidos. Que momento lindo, que momento incrível. Momento delicioso. Delicioso também. E aí, Willian, olha, eu vou experimentar aqui e a gente tá na expectativa da sua nota, de saber o que você vai achar também. Muito bem, eu tava acompanhando. Chefe, diz pra mim, tem a temperatura certa, o corte certo, mas a carne também tem que ter qualidade, né? Esse é o principal, na verdade, né? Tanto é que a gente tem a máxima hoje em dia de que não existe carne de segunda, existe manejo de segunda. Então, independente de, ah, essa carne é Angus, essa carne é Lore, o mais importante do processo é o manejo, é a forma, a base de como o animal é tratado, como vai ser desenvolvido o tratamento desse animal, pra garantir uma carne de qualidade. Desde a criação. Desde a criação, da alimentação, até o abate, a desossa, tudo conta pra gente ter uma carne de qualidade. Legal, vamos experimentar então? Vamos sim. Já experimentei. Já é. Adoro. Essa nota então, primeiro. Nota mil, muito delicioso, a carne tá incrível, muito bom. Lembrando que é só flor de sal na carne, hein? Chefe, muito obrigada pela sua recepção, tava tudo maravilhoso, um cenário lindo, vocês aí de casa gostaram? Muito obrigada, viu? E parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a todos vocês e convido todos vocês a virem conhecer a Fazenda Churrascada, provar esse nosso churrasco. Lembrando que na nossa casa, nossos preparos são desse jeito, é pra trazer a família, é compartilhável, porque o churrasco tem que ser compartilhado, é um momento de união das pessoas, isso já é histórico do brasileiro, né? E aqui a gente tenta trazer isso pro dia a dia da gente, pra quem vem aqui conhecer e provar os nossos pratos. Muito legal. E obrigada, Nath, por ter me convidado. Eu que agradeço. E ele continua me chamando, viu? Pras faltas de receita. Sempre, sempre. E a gente agradece também o Enzo e o Rafael, que brilhantaram o nosso programa. Nós que ficamos felizes demais de partilhar esse momento com vocês. Muito legal. E pra você aí de casa, um ótimo domingo. Eu te espero semana que vem. A gente te espera semana que vem. Beijo, mais música e mais comida gostosa. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfaz essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer?